Música Prefeito de Açaré, Evander Palmeida, inicia recuperação de estradas. As máquinas da Secretaria Municipal de Obras estão em atividades desde o início da semana, recuperando as estradas vicinais do município. A reportagem da TV Quixabeira do Açaré acompanhou os trabalhos dos equipamentos e conversou com o prefeito Evander Palmeida. Nós gostamos de logo cedo iniciar a estrada, apesar de nós estarmos vivendo uma situação atípica com esse vírus que está aí atrapalhando tudo, mas nós estamos prendendo vapor, já recuperamos várias estradas, todas, como a intensidade do inverno foi grande, todas precisam colocar material de fora, você vê como estão aqui. Nós estamos aqui nessa estrada de Açaré, a Bonita, passeio de Santana, mas nós já recuperamos a estrada Lagoa de São José, recuperamos para Urubu, na divisa com Potengi, com Canoas, então nós estamos em grande atividade para recuperar essas estradas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti